Abertura 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 O que você quer fazer? Deberto me tellá você? Deberto me tellá você? Deberto me porque você quer para Walking Lucas. Deberto me porque eu bringe Você querker de onde eugenerationirei o que ele disseram naры. Depois do know uma palavra D maneira chegar vocês deixando seu cartão a mais de ficar com esse o resto de seis meses a parte E atendida no início reconheceu a módulo apenas uma última a hora quehamos à menos! Agora aqui aqui dica a síbicobois· buta cada memória é a City Max, mas depois dos 5 meses! porque está na oluyor de no. nem no seemed no ne olhem do sé em elektiro numbado e volt зовут o��ido eau a pouquinho mais este é tudo welly no need at thu da dieser Science de Défona como no O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? de serbiação de serbiação de serbiação, e você ainda não vai ganhar um problema. Não temos como a solução. Então, para serbiação de serbiação, não vai ganhar dinheiro para que seja a pessoa que não seja a pessoa, e a pessoa que não tenha sido a solução, que não tenha sido a solução. Por isso, Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Em relação à doença ou à doença, quando o governo não sejam bem, não tem solução. A doença não é muito importante. Há que nós precisamos de uma doença. Nós precisamos de uma doença. Nós precisamos de uma doença. Nós precisamos de uma doença para pedir uma mulher. Nós precisamos de uma doença para pedir uma mulher. Quando você tem uma doença, você tem que fazer uma doença. O que é o que é o que é? Esse é o que eu faço aqui. O que é isso? Esto mo Icelandicom e Stromae tomou dois smoothest platformos. É issoINTIA. Vamos ver o mistério da mãe e o mais a parte dos homens do futuro. Diferentes para eles. Inscreva-se que havia Robert Roze Coldges didnosamente Stefanры hottest. Viver o homem do mundo está realizado. Vocês viram francês e seus carros aceitarth dia. Se você conseguir uma diretoria prolongada sem problemas mesmos também. Muito obrigado. A questão de vocês tem que perguntar. Você precisa de Covid-19, das economia garra canar mingat Excellensizantes, que você achar ainda que o Texas não tenha que ser mais um problema. O que a gente tem que ver que o Brasil pode ser mais importante. A gente tem que se ensinar em pedaços que os desafios eles podem ser mais importantes. A gente não vai pensar em que O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é isso? 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 Então, o pessoal está aqui, então, está aqui. Então, nós temos que ter um problema. Isso é assim. O que você diz, porque nós temos que ativar uma família, nós temos que entender o trabalho. O trabalho de uma família é uma família. Você sabe que tem um problema e um problema. Então, o pessoal está falando. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Outra é a terceira, chameira que fazia, e o direito também aflece nós temos que fazer isso, que dê que si nos tornou a qual não, e aí nós temos que ir embora e nos tornou, e só nós temos que fazer isso, se tornou a gangue uma vez, que nós estamos descobrindo que nos guardamos, e nós estamos descobrindo o quão se sai, nada é que eu estou indo, mas nós estamos descobrindo que o chameira a casa é bom, mas nós estamos descobrindo isso, Nós dizemos que hoje neremos 50 mil efeitos e não têm soluções. Não tem problema. Os investidores chegando e não durem. E isso deve ser feito. Mas as pessoas decidirem sentir muito rápido. Ele disse que é Sôya e ela disse que não se tornou muito grande, a gente não deu nada. As pessoas lidam com essa solução. Ele disse que é que não se tornou um problema a vida. Ele disse que ele disse que ele disse que estou se tornando, como é que estamos fazendo isso, Então, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? e a gente tiveram uma pressação de av słowa. A pessoa não precisa fazer uma pressão de ouvidas Mas como a pessoa desenvolver, ela tem paciência bem quente. Cosas, se tornando em uma vez sete a pressão e são os dois, são aquelas bolas as pessoas, não são as pessoas, Não estão muito além, não estão fazendo essa guerra, não é que ele tem que não ser. Então, o que é que é isso? Mas a pessoa já está amadona com a Covid também. Normalmente сумemos lidar um problema ao longo do ano. Mas não aproveitamos o problema. Então nós vamos! Então quando a gente começa a se colocar um problema, um problema entre os dois, Então, a gente tem que fazer isso. Nós estamos comendo o tempo até a fazer? E vamos eu a falar de que eu faço isso? E vamos nós nos acompanhamos com o Bateau. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você vai em casa, vamos lá. Vamos lá no final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para fazer isso nos próximos dias, nós vamos lá! Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! O que é o que é o que é o que é? Então, eu acho que é muito importante. O que é isso? Mas eu sei que o nosso temperamento do nosso pai, compara-te como o nosso pai, e você acha que o seu pai não escolheu seu pai. Só que você não escolheu, se você não escolheu seu pai. Mas eu nunca escolheu seu pai. Eu acho que você não escolheu seu pai. Eu se escolheu o meu pai, eu tenho um pai e o pai. Você já toys e suas coisas. E aí... Mas a mudança para ele, por que embora esteja fortaleça esteja sóomenta. O fundamento é o 60% do que chamamos de sal a calma de balas O que significa que nós temos todas as facilidades Temos qualquer problema e ajuda vai ter algumas considerações Então, a gente não sabe o que a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso. O que é isso? Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá. em maho so you can be namal in internal I need to talk on a decona via the trinchela got a bloody e-ballé a man out of the people are the internet Minha Backreação é à musulmani do show, mas também às vezes eu vejo negros. Também as coisas que vemos há um buraco da cidade, mas aqueles que mexem no tempo, e eu só vejo a gente. Porque o material de vida é a saúde, porque a gente já fez duas vezes, a gente já fez um buraco de says, mas que não podemos fazer isso, porque o outro é, assim que o povo caramengo, Se não fizer alguma coisa, não fizer alguma coisa. Isso é diferente. Como eu vi, se não fizer um Internet, historianes debandas, da barriga, da barriga, da barriga, da barriga, das barriga, da barriga. Como se fizemos, a gente já fez um livro para fazer esses livros que estão aqui. Assim, Lógico independente é assim que você não faz nada. O que você faz é que você não faz nada, o que você precisa de uma forma Indicação ou masked. Como você é que você não faz nada, você não faz nada. Não faz nada nada, por isso isso. O que você não faz nada? Até assim. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Sim, 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 sim. ... ... ... ... Essa é a questão de que o que você tem a decriminação. Mas se você tem a decriminação, você vai criar as pessoas. E quando ela faz isso, eles não podem ver como ela, mas existem as pessoas níveis na internet. O que você tem a atenção de que ela está vivendo com a Covid, com a pessoa que não tem a pensar em que ela não tem nada. o 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